É, meus amigos, por algum motivo, em 2022, aqui no final, né, dia 29 do 11 que eu estou gravando esse vídeo, eu estou aqui no Anime Fighters, porque simplesmente deu vontade de entrar aqui e ter uma nostalgia disso. Cara, faz muito tempo que eu não entro nesse jogo, e uma coisa que eu já notei logo é que não teve atualização desde aquela época que a gente parou de jogar, beleza? E, bom, teve vários conflitos internos, né, pelo que eu vi aí, desse game, e meio que fez isso, parar de atualizar, e também que o jogo já estava dando aquela fraturada, né, galera? A gente já não estava mais a mesma coisa quando a gente parou de jogar, mas realmente me deu muita saudade, mano. Inclusive, olha o nosso inventário aqui, véi, vai falar que isso daqui não é nostálgico. Mano, isso é muito nostálgico pra mim, a gente estava fazendo o nosso timezinho perfeito, né, com duas passivas secretas, tá com duas passivas de verão, que não vai deixar de ser muito raro isso no jogo, porque é de um divino limitado que não vai dar mais pra conseguir, né? E também com um passivo secreto que hoje em dia dá pra conseguir, antes não dava, porque a gente pensou realmente que seria só de evento essa passiva secreta, só que ela veio nessa nova máquina. E, ó, nesse exato momento que a gente está jogando, tá com esse evento de 5 vezes, e sempre que eu vejo o jogo, ele está com esse evento, então deve ser um evento eterno aí. Cara, é realmente muito triste ver o que aconteceu com o jogo, eu... Pô, eu tinha um carinho imenso, galera, por esse jogo, eu não tenho nem o que falar pra vocês. Eu realmente queria que existisse um Anime Fighters 2, só que a realidade parece que está muito distante, mano. E esse jogo, ele chegou, tipo, em patamares muito altos de Simulator, e, cara, dificilmente, né, vai chegar um jogo e vai bater os recordes aí de Anime Fighters Anime Simulator, porque ele chegou realmente muito longe, mano, muito longe mesmo. E, cara, é pior que eu gostaria muito que tivesse um Simulator de Anime tão hypado quanto o Anime Fighters naquela época. Eu, com certeza, estaria trazendo conteúdo todo dia pra vocês aqui nesse canal, que é o nosso canal 2, né? Hoje em dia, no canal principal, a gente está focado em Blocks, porque é um jogo que, véi, está superando muito as minhas expectativas, está sendo muito bem recebido no canal, está bem divertido de fazer os vídeos. Alguns dão muito trabalho de fazer, só que quando termina o vídeo também, dá aquele gostinho, mano, de dever cumprido, tá ligado? Então, realmente, é muito bom. Bora fazer um Spin diário aqui, cara? Que doideira, mano. O que aconteceu com esse jogo, velho? Cara, tudo isso que a gente está vivendo de novo, pelo menos por um momentinho, alguns minutos aqui, tem sido muito nostálgico. E mais nostálgico que isso, né, galera? Se eu ativar aqui os personagens de Hunter x Hunter e ir pra Quimera Jungle, cara. Nossa, mano, isso sim é nostálgico demais. E tá tendo raid aqui, é uma impressão minha, mano. Pior que tá tendo raid, cara. Pior que realmente tá tendo raid, galera. Vai ter uma raid daqui 4 minutos. E assim, gente, o jogo, ele implantou várias novas coisas, né? Como, por exemplo, Time Chamber, artefatos e coisas assim. Só que, sendo bem sincero, mano, eu não sei se isso foi bom pro jogo, tá? Eu sei que o jogo, ele precisava ter alguma atualização, precisava ter coisas novas. Mas eu não sei se essas novas mecânicas, na verdade, não fez perder um pouco a essência do jogo. Eu posso tá falando besteira, inclusive me digam aí nos comentários se vocês acham isso também. Mas o jogo ter mudado demais, talvez, também foi uma das coisas que perdeu a graça. E bom, não preciso nem falar dos bugs, né? Isso daí a gente nem vai comentar. Porque eram muitos bugs graves que não poderiam ser ignorados e eles eram ignorados, né? Cara, a impressão minha, ou esse cristal aqui, ele mudou? Pior que parece que mudou, né? Eu não lembro desse cristal ser assim. Ou será que eu tô ficando doido de muito tempo sem jogar? Mas eu não lembro não, velho. Desse aqui com uma picareta? Eu não lembro desse cristal não, mano, sendo bem sincero. Desses outros eu lembro tudo. Realmente só esse aqui parece que mudou, não sei. Nossa, gente, até hoje tem passivo reroll, velho. Das praias, mano. Summer passives, velho. Que legal, mano. Cara, deixa eu usar de feed aqui esses personagens que eu tô. Que eu nem lembro por que que eu tava com esses personagens de Hunter x Hunter. Vou usar de feed. Vamos dar uma olhada nos nossos outros personagens, tá? Eu tava com muito secreto shiny. Provavelmente tava tentando pegar algum divino, né, nessa época. Beleza. Tem personagens aqui com Time Lord. Draconic e tudo mais. Nossa, mano. Isso daqui é nostálgico, galera. Quem lembra desse Red Bat aqui, velho? Sério. Esse Red Bat, ele realmente fez muita história, mano. E quando a gente pegou essa passiva, galera, foi, mano, uma comemoração danada. Que na época, se eu não me engano, eu tava, tipo, um dos mais fortes aí, né, de DPC e tal. Justamente por causa dessa passiva, que ela era extremamente roubada e ela dobrava o dano. E, mano, que doideira. Vamos ir ali no NPCzinho, ó. O Merchante, mano. Vamos falar com o Merchante aqui, ó. Clean Free Boost. Beleza. Conseguimos aqui uma posição de XP. E, gente, tipo, essa proporção de item, tá ligado? De ter muito item, de tudo. Não foi muito legal, mano. Não foi muito legal. Isso estragou a graça de você ter, tipo, um Super XP Boost, tá ligado? Um Super Lucky. Mano, perdeu a graça, velho. 900 Passive Tokens. Gente, isso daqui não foi bom pro jogo, mano. Todo mundo tava com duas passivas secretas, né? A maioria das pessoas. Então, isso fez desanimar muita gente. Muita gente mesmo. Uma coisa que fez desanimar muita gente também, só que... Foi um motivo de comemoração de muitos, inclusive, eu, quando eu consegui transformar divinos e secretos em Shiny. Foi essa máquina aqui, meus amigos. Onde também as frutas eram precárias. Era muito difícil você chegar aqui e ter 99 frutas, né? Pra tá fazendo aí um divino Shiny. E aí, quando fazia, dava certo, cara. Era um sentimento de alívio, uma comemoração, mano. Sério, era surreal isso daqui, esse sentimento. Só que não sei também se essa máquina fez bem pro jogo. Porque muitas pessoas pegaram até mesmo o divino Shiny direto. E não teve nem um décimo da reação que teria se tivesse pego na época que não tinha máquina, véi. Então, hoje em dia, analisando tudo que aconteceu, eu não diria que essa Shiny Machine foi uma coisa boa pro jogo. Por mais que tenha trago uma alegria muito grande, né? Por algum momento ali. A longo prazo, eu sinto que não foi uma coisa que fez bem, sabe? Os Gifts, falando nisso, que eu acabei de pegar. Cara, é uma coisa interessante. Ela não teve muito impacto no jogo, sendo bem sincero. Também não é uma coisa que deixava muito quebrado. Então, sobre os Gifts, eu acho que não tem muito o que a gente falar. Só que do mesmo jeito que as coisas novas aí do Anime Fighters pode ter arruinado um pouco o jogo. Eu sinto também que se não tivesse nada novo, não seria também legal. E eu queria perguntar pra vocês, galera, hoje em dia, mano, o que você diria pro Anime Fighters do passado fazer pra continuar o hype e continuar o jogo bom? Cara, sinceramente, eu acho que eles erraram muito na quantidade de coisa que eles distribuíram. Porque Passive Token ficou uma coisa muito fácil de conseguir. Isso perdeu a graça de você pegar uma passiva muito boa. E poderia, né, poder farmar uns 100 Passive Tokens. Só que não 1000, ou até mesmo o cap do Passive Token que a galera tinha. Porque ficava desproporcional, já ficava sem graça, mano. Outra coisa que eu acho que eu não gostei muito foi as duas passivas, né? Só que aí também tem um lado positivo. Que fez com que você quisesse ter 3, pelo menos, divinos de cada um. Pra tá transformando em Limit Breaker e podendo colocar a segunda passiva. Então tem o lado positivo e o lado negativo, né? E passando agora por todos esses números, a gente vê quantos mundos de animes diferentes teve, né, cara? Teve uns que teve a versão V1 e V2, né? Mas a grande maioria são animes diferentes. E, cara, não dá pra falar que o jogo não teve o mínimo de história, né? Porque ele teve sua participação aí de Simulator muito boa. Teve uma fase, mano, esplêndida esse game. Onde muita pessoa era feliz jogando. E muita pessoa que nem eu era, tipo, ficava doido por causa do jogo. Porque eu não pegava um secreto shine, não pegava um divino ou algo do tipo assim. Na época que não tinha máquina, né? Só que eu acho que aquilo, por mais que me desanimasse, eu acho que era o que me fazia gostar muito do jogo. Porque era aquela expectativa de você entrar e ver um divino ou um secreto. Fora que também eu já sonhei imensas vezes, tipo, de acordar, ver o inventário e ter o divino lá. Parecia muito que era uma coisa real. E quando eu acordava, eu percebi que era só um sonho. Isso porque eu era realmente muito fanático no jogo. Eu gostava muito de jogar. Gostava muito de entrar aqui, ver se eu peguei alguma coisa. Se eu não pegava, eu ficava desanimado. Se eu pegasse, era a minha felicidade do dia. Eu ficava muito feliz mesmo. E aqui era aqui, né? Você tava assim no seu inventário, pesquisava divino. Aí se tivesse um divino novo, era motivo de comemoração. Fora que, né? Pra galera aí que era sortuda, colocava secret. Se tivesse aqui um nome dourado, aí a pessoa ficava doida. Aí a pessoa ficava feliz. Só que, no caso, né? Não era eu essa pessoa, né? Eu só comecei a ter secreto shine aí. Inclusive pegar o divino shine e secreto shine girando. Quando já tinha a máquina das frutas lá. Então, meio que, não foi nem um pouco perto da possível reação que eu teria. Se não existisse aquela máquina aí, pegasse um secreto shine ou um divino shine. Divino shine então, meus amigos. Nossa senhora, velho. Eu ia ficar doidinho. As montarias, mano. Quando a meca era a melhor montaria do jogo. Era muito engraçado também, velho. Porque, tipo, toda hora que a gente fazia trial. A gente tinha que sair da meca. Porque ela era uma montaria muito alta. Eu lembro que eu não gostava nem um pouco disso. Só usava porque ela era muito rápida mesmo. Então, não tinha o que fazer. Só que aí, sempre quando eu enjoava da meca. Eu usava o skate, né, velho. Porque ele é baixinho. E hoje em dia, não importa, né. A montaria que você estiver usando. Você vai ter o mesmo speed. Porque cada montaria te dá o boost aí, né. No caso, essas de Robux dá o boost de montaria speed, né. E aí, meio que não importa isso. Só que, na época, mano. Importável. O skate, ele era muito lerdo. O skate era muito lerdo mesmo. Só que, mesmo assim, eu gostava de usar ele. Literalmente, porque ele é rebaixadinho assim. E é uma montaria muito top. Mas, gente. Me digam aí o que vocês acharam desse vídeo. Lembrando que esse aqui é o canal 2. Então, se você quiser continuar apoiando. Não se esquece de se inscrever. Deixar aquele likezão. E são vídeos todos os dias nesse canal que vai estar saindo. Conto muito com o apoio de vocês. Se quiser deixar seu likezão, seu comentário. Tamo junto. Um forte abraço a todos. E tchau.